Hoje o poderoso Warden aí, o boss do Minecraft, ele precisará enfrentar e derrotar todos os bosses aí do Card No Sins. Muito obrigado aí o porquinho pela sua sugestão. Bom, bota essa Warden pessoal, principalmente contra os Minions, né? Ó, tá. É o Warden, né? Vocês sabem que ele é quebrado. Vamos ver o Minion of Lust. Ó, ele toma dano pelo menos. Talvez aqui o War of Ace. Beleza. Talvez também, pessoal, o Minion aqui, o Golden Minion of Red. Ok, e o último Minion que existe é o Knight of Pride. Ok, podemos começar agora, pessoal, com os bosses, já apresentado aí os Minions. O desafio do Warden vai ser aqui o Liness Use a Morte, vamos ver. Ó, vamos ver se vai dar tempo, pelo menos. Puts, grita, pessoal, não toma dano. Cara, não é possível que... A morte talvez tenha sido ruim, mas vamos ver o Baraco, mano. Vamos ver. Cara, o Baraco acho que não vai ser inútil, não. Ó, ele deu dano. Ó, tô feliz, ele tá dando dano, pelo menos. Meu Deus do céu. Ai, ai! Puts! É, mas não adianta, cara. O Warden tem muito dano por segundo, velho. Ó, ele perdeu 60 de vida. Tá, pessoal, não sai do vídeo, não, tá? Essa batalha vai ser boa, pelo menos. Bora destrair, agora contra a Freya, pessoal. Meu Deus do céu. Vamos ver se a Freya dá dano. Ó, a Freya dá dano. Mas ela dá 15 de dano, cara. Que coisa horrorosa. Meu Deus, a Freya já foi aí eliminada. Talvez aqui, pessoal, nosso Ebnezer. Cara, o Ebnezer é do tamanho do Arden, velho. Meu Deus do céu. Ó, ele deu 15 de dano também. Mas só isso mesmo. Foi eliminado. Vou acessar agora aqui, pessoal. O Orebam Barabaram. Nossa, esse bicho aqui, meu querido. Tem duas fases, velho. Ó, louco! A explosão ébica que ele deu, irmão. Gente, ele dá 25 de dano. É, mas não vai adiantar nada, né? É que tem segunda fase, na real, né? Bora ver a segunda fase dele, pessoal. Se é melhor. Cara, mas o Arden, ele é muito ridículo, cara. Ele dá... Ah, a segunda fase dele é uma porcaria, sério. Nossa, que segunda fase horrorosa, velho. Mas é, pessoal. Infelizmente, aí, ele foi eliminado pelo Arden. Porta-se ao Arden agora contra o Cavaleiro Épico aqui. O Beowulf. Teve um inscrito, acho que foi o JD que falou, que esses bichos são tipo... Pula, que ele dá dano! São tipo, sei lá, é inveja... É... Luxúria. Cada um tem o seu negócio aí. Inclusive, tem até o Lucifer no mod, né? Eu nem sei, sinceramente. Quem souber melhor. Porque, tipo, é Beowulf. The Sun of Raid. The Sun of Raid. Eu acho que é as almas, né, cara? Assim? Eu acho, não sei. Mas é, caraca, o Arden tomou 100 de dano, pessoal. Contra a batalha do Beowulf, velho. O Arden agora, pessoal, contra o Leon. Vamos ver se o Leon vai ser inútil. Por favor, não seja inútil, meu querido. Ele é inútil. Mas vai ser inútil também. Cara, eu espero que não. Não é inútil. Dá dano, pelo menos. É, mas ele dá 20 de dano a cada, tipo, 5 segundos, cara. É uma merda, né? Bom, pelo menos ele tirou aí 60 de vida do Arden, velho. Tá bom. Bora ver o Arden agora, pessoal, contra o nosso Lucifer. Putz, grossa, mano. Eita, pelo menos. Uou! O Lucifer dá dano na rodadinha. Primeiro... Cara, ele é... O Arden é o primeiro mob a tomar dano na rodadinha do Lucifer, né? Que misericórdia. Nossa, já tomou 100 de vida. Agora é assim na fase dele, hein? Ah, essa é uma fase mais épica que eu acho, hein, velho. Meu Deus do céu. Ah, de 25 foi pra 27 o dano dele. Que bosta, viu? Meu Deus do céu. Pô, mas o Lucifer, pessoal, foi o que mais deu dano no Arden, hein? Caraca, tirou duzentão de vida dele, velho. É, mas o Lucifer foi também eliminado. Agora aqui, pessoal, o Arden contra o Stone Warrior. Bora ver. Meu Deus do céu. Vamos ver. Nossa, deu 20 de dano também. Pô, mas o Stone Warrior, infelizmente, foi morrer igual um pudim grosso, velho. Tadinho. Talvez aqui o Cursed Knight, pessoal. Bora ver. Ó, o Cursed Knight. Vamos ver o dano que dá. Uh, ele dá 15 de dano. Que bosta. Nossa, já foi eliminado pelo Arden, pessoal, infelizmente. E a última batalha do vídeo vai ser ele contra o nosso Draraco, aqui, o Dragãozão. Vamos ver o Dragão. Ô, o Dragão dá dano, hein? Nossa, mas já tá com a metade da vida, velho. Putz. Cara, o Arden é muito ridículo, mano. Que isso? Bom, o Dragãozão tirou cem de vida do Arden, pelo menos, vai. Tá bom. Mas é, pessoal, então guardem, dê um pau aí no Cardinal Cins e saiu o vencedor do vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não esqueçam de apoio bastante com o like de extrema importância. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.